E as pessoas estão muito mais dispostas a comprar palestras nesse momento de pandemia. Olha que contraditório. Um momento de crise, que é um momento em que, teoricamente, a gente economizaria mais dinheiro para as empresas. Elas estão economizando dinheiro em outros aspectos. Você, com certeza, sabe disso. Só que nesse aspecto da motivação dos colaboradores deles, que estão trabalhando em home office, a motivação desses caras que estão isolados, muitas vezes longe da família, a capacitação mental para essa adaptação para esse novo mundo que a gente está vivendo nesse último ano, a aproximação da liderança, o engajamento de equipe, um ano em que as equipes estão distantes. Tudo isso é interessante para as empresas. Elas precisam disso. Olha que interessante. Em momentos normais, em momentos comuns, em momentos que não são momentos de pandemia, as palestras são festividades. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, as palestras são necessidades. Anota isso. Em um momento comum, palestras são festividades. Em um momento como que nós estamos vivendo, palestras são necessidades. Quando você entende que o que você está vendendo para as empresas hoje é uma necessidade dela, tanto quanto uma contabilidade, tanto quanto o setor jurídico, tanto quanto o setor comercial, você começa a entender que o que você vende tem muito valor. E aí você não cai aqui no erro dos 80% que não vivem de palestras, porque não fatura o suficiente com isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho